vengo 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 nova era games jogos para playstation 3 playstation 4 e xbox one em mídia digital vamos que vamos galera do youtube beleza aqui quem fala mais uma vez é o dado trazendo mais um vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem vindos ao meu canal galera nesse momento eu ensino a vocês a simplesmente pegar qualquer carro da rua super e colocar na sua garagem ou seja a de gratis bugatti gratis em tit grátis o que você quiser fazer você vai ter que fazer isso aqui ó chamar o celular e colocar o carro nesta posição certo e aí você vai arrancar as duas portas do mesmo e vai entrar para a garagem para que ele faça o sistema de bugar o carro é isso mesmo feito isso galera você vai pegar aqui automaticamente o carro que você vai usar para fazer o blitz que seria a nossa carne rebelde certo então arrancou as duas portas do carro da rua pode ser um a depois de um em tit aliás você não acha um a de um 9f outros carros achou ele já era chama um amigo fica pode ser sessão pública ou sessão privada não tem problema nenhum você vai colocar o carro naquela posição ali com o seu amigo no motorista certo uma vez que você fez isso agora você vai ter que chamar o celular novamente encostar aqui na porta da garagem com a certa distância vai apertar triângulo para sair do carro e aí já era como vocês podem ver eu tô testando aqui ó teletransportou para dentro do carro certo então não tem shabu não tem segredo agora é hora de sacar uma arma aqui e meter bala mas vai falar data se dá para fazer cada por que que você fez com um 9f porque simplesmente é em cima daqui a pouco vai rolar um player aí para vocês verem que foi feito com a água eu achei a data veio o maico para testar o blitz a ele acabou pegando a área antes de mim e aí depois eu não tinha mais tempo para poder ficar procurando a área e aí eu falei mano vou fazer com 9f mas eu coloco o vídeo da adesinha lá em cima que eu vou mostrar para vocês que ele faz o mesmo procedimento aí certo então beleza tem que meter bala aqui até hora que o carro não destrói velho não destrói nem ferrando mas aí você vai na moralzinha nunca é usando de impaciência que você pode atirar muito aí vai acabar destruindo o carro e o blitz ficar zoado aí ó fez isso entrou piscou o mapa saiu mais uma vez triângulo e você já tá dentro do carro e agora vocês estão vendo lá em cima do madruga também só aguardar demora um pouquinho e aí tecnicamente você já está com o carro dentro da garagem galera e aí é fácil acompanhe o vídeo lá de cima nós estamos fazendo com a área da rua agora nesse momento ao invés de você sair do carro sair da garagem só você vir aqui no mundo de interação e trocar o carro eu acabei fazendo o que trocando o carro errado porque a a sanches ali acabei trocando a a sanches mas aí você vem aqui ó pega o seu carro troca pela coloca na outra vaga e aí simplesmente já era galera tá feito o blitz né e aí automaticamente também já dá para desbugar e você pegar esse carro e simplesmente sair para a rua certo então qualquer carro que tiver na rua qualquer super carro que tiver na rua dá para você fazer com esse procedimento certo galera então se você gostou do seu like favorito